Gabi sou seu fã, tô gostando demais desse RPG, um tringa baguncinha vai ser das braba, manda salve irmão. Eu tenho uma mania, mas aí eu não sei se é estranho, mas eu acho que a maioria dos homens fazem isso, que é pegar o dedo indicador e o polegar, aí você pega o corinho da bola, tá ligado? Aí você esfrega assim ó, pra dar aquela coçada, corinho no dedo, corinho no dedo, aí você esfrega gostosinho. Tem vezes que às vezes eu cheiro, dou uma cheirada, pra conferir como é que tá o ambiente né. O quanto você acha bonito sabe por que o fenho aqui chegou boa noite. De 0 a 10. 100. Qual foi a última coisa que tu pesquisou no Google? E eu amo muito você, eu quero cada vez mais a sua palavra, lá é bomba. Vocês preferem cabelo liso ou enrolado? Vou mudar a frase do meu vô, tendo cu e xereca pode vir até careca. É verdade que todo garoto tem um amigo fura-olho? Tem os malucos que só ficam na bota, só esperando você terminar com a sua mina. Aí o bagulho acaba e ele já vai lá mandando, nossa você tá bem e tal, que terminou. Mano sempre tem esse... Mano isso aí é verdade, isso é a mais pura verdade irmão, isso é verdade, esse pedaço é verdade mano. Vocês filha da p... Vocês preferem as mais carinhosas ou as mais brutas? Ah eu prefiro as mais brutas, tá ligado? Tipo assim, eu tô lá com a mina no ato sexo e ela me dá um soco na boca, nossa eu fico com maior tesão. Tem alguém fixado no teu WhatsApp? Não. E se tu pudesse namorar alguém famoso, quem seria? Mano esse tipo... Fixado? Tem como fixar os outros no WhatsApp? O que que é fixado? A pessoa fica em primeiro? Que porra é essa irmão? Mano assim, se eu pudesse namorar uma famosa, tipo qualquer famosa, não poderia ser só famosa não, tinha que ser rica também. Sei lá, a rainha Elizabeth. Mano, existe famoso pobre velho? Porque teoricamente se você é famoso você... Mano, é meio controverso isso. Como é que você é famoso e você é pobre? Tá ligado? Porque teoricamente o poder da sua fama de ter influência parada é o que faz a galera te pagar. Que tipo de famoso é pobre? Eu não sei se eu sou... Meu Deus, Gabi. Gabi é idoso? Como assim, meu Deus, Gabi? Me fala um famoso pobre aí! Me fala um famoso pobre! Não, me fala um famoso... Não, eu não. Tudo bem, eu sou pobre. Mas também não sou famoso. Tá ligado? Que porra de famoso pobre? Eu não sou nem famoso, mas também não sou pobre não. Sou classe média. Tá ligado? Quem? Porra, não, tá de brincadeira mesmo. Porque ela já tá velha. Duas porque ela já tá velha e ela é muito rica. Três, quando ela morrer eu vou ficar muito rica e foda-se. Já bebeu alguma bebida alcoólica? Já. Dizem, dizem que todo garoto... Tenho um apelido constrangedor. Qual é o apelido constrangedor de vocês, meninos? As meninas estão aí só pra ouvir, tá, mano? Talvez algumas que queiram se procurando... A gente podia fazer um jogo aqui de relacionamento, né? Ver se alguém consegue se relacionar aqui. Seria do caralho, né, mano? Meus lindos, 75 estrelas gratuitas. Eu quero geral, tipo, a menina 5 reações e comentando. Qual que é o seu? Tromba de elefante. Eu tenho uma pica muito grande. Ficou muita vergonha disso. Vocês já fingiram mandar uma mensagem errada só pra puxar a conversa ou só as meninas fazem isso? Já, uma vez eu mandei pra uma mina assim, manda a foto da teta. Ela falou o quê? Pensei que ela ia mandar, né? Aí eu falei assim, ah, desculpa, era pro meu amigo. Vocês sonham em encontrar um amor ou ficam por ficar? E se se apaixonarem, é só consequência. Ah, não, mano, não sonho em encontrar o amor, não. Eu sonho em encontrar o ódio, tá ligado? Em que posição vocês dormem? Eu durmo pra cima, assim, tá ligado? De barriga pra cima. Porque se eu dormir de barriga pra baixo e ficar de pau duro, vai furar o colchão, aí é foda. Vocês gostam quando a gente fica com os filmes de vocês? Sim. Meninas difíceis atraem mais? Eu prefiro uma mina mais fácil, tá ligado? Que no primeiro encontro já vem fazendo aquele boquetão. Vocês gostam de dar o moletom pra gente? Não, eu prefiro pelada. Vocês preferem as mais calmas ou as mais estressadinhas? Eu prefiro as surtadas, loucas, das ideias mesmo. O bagulho é tomar uma facada e fé. Que isso, cara? Falta o maior defeito. Ter a pica muito grande. E a tua maior qualidade? Ter a pica muito grande. Tem algum segredo na tua vida que tu não conta pra ninguém? É... A minha pica é muito grande. Pô, mano, não comandou bem. Mano, não comandou bem, mano. Ele tá pelo meme, né? Foi pelo meme. Pelo coitinhozinho, mano. Puta que pariu, véi. Foi por cima de mim.